Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem aproveitar a oportunidade do Graphicame 1. O Graphicame 1 é o gráfico mais rápido pra se operar, muitos consideram o Scalper. Eu considero o Scalper da 5M. A 5M já é uma técnica Palette ali dentro da análise gráfica, que a gente utiliza gráfico pra operar. Geralmente o Scalper são aquelas operações curtinhas, né? Onde o cara opera o Graphicame 1, geralmente contra a tendência, né? Geralmente contra a tendência, o cara executa ali uma ordem, pega 20, 30, 40, 50 pontinhos e já sai da ordem. Geralmente o cara que é o periscope, ele vera ali no dedo, né? Abra aquela ordem de contidência, vera no dedo, guardou o lucro e já era. Qual que é o problema disso? Quando você errar, o que é errar? Qual que é o seu critério de saída? Porque se o seu critério de saída em qualquer operação, qualquer uma delas, Se o seu critério de saída for muito curto, o mercado em quase 99,9% das vezes, a partir da sua entrada, ele vai voltar nem que seja um pouquinho contra você. É muito difícil você entrar na ordem e o mercado já disparar toda hora a seu favor. Em algum momento você vai entrar que a partir do seu preço de execução, ele vai voltar contra e não vai voltar mais. E é justamente nesse momento que você pode ter acertado 15, 23 de seguido. Se você sair curtinho, que acontece 99,9% das vezes, você vai devolver tudo que você ganhou e ainda vai sair devendo. Ou seja, você vai comer que nem passarinho e vai cagar que nem elefante sempre. Então no meu modo de visão, esse tipo de estratégia não é lucrativo. Agora eu vou mexer aqui num ninho de cobra muito grande, porque a galera vai me xingar no comentário, que eu sei que tem muita gente apaixonada aí com gráfico M1 e com esse tipo de execução, mas esse tipo de execução no médio e longo, ele não se sustenta. Perfeito? Porque como eu falei, 99% das vezes o mercado vai vir em conta. Agora, existe uma forma de operar M1 que eu opero dentro da FireMate, que ela é muito mais posicionada. Geralmente eu opero a favor da tendência no gráfico M1. E aí eu vou aproveitar algumas certas oportunidades. Eu filtro no macro, o que é o macro? Um gráfico M15, dá pra fazer teoria dos ciclos em gráfico de uma hora. Por exemplo, a cada virada de uma hora eu vou lá no M1 e faço. Canal de abertura, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Viro hora, vou de novo no M1. Primeiro ciclo, canal de abertura, segundo ciclo, terceiro ciclo. Viro hora e aí dá pra fazer no M1. Uma outra forma também do M1 que eu gosto muito é mapear as boas entradas no M15, mapear regiões do M15 em que o mercado pode continuar a tendência ou reverter a partir dali e executar essas boas no M1. Por exemplo, eu posso fazer um estudo no M15, levando em consideração que uma velha de M15 são 15 velhas de M1. Então, pra um fechamento de velha de M15, eu preciso de 15 velhas fechando no gráfico M1. E isso é bem legal porque eu posso antecipar esse fechamento de M15 no M1. Aí é um tipo de operação bacana. Eu vou mostrar um exemplo aqui no meu gráfico de operação M1, tá? Que aconteceu até agora, nesse momento aqui, aconteceu um kidzinho bem gara no gráfico M15. O horário não é operacional, né? Que eu tô gravando esse vídeo aqui, são 15 horas e 14 minutos. Então, a velha de prova, mas mesmo assim dá pra mostrar um exemplo. Eu tive aqui uma lateral, tá vendo? Um canalzinho, né? De lateral aqui, ó. Como vocês podem perceber. M1 é muito ali da arte, da visão do cara ali no momento, entendeu? O que você tá enxergando ali naquele momento? Muita coisa, eu arranco a operação a todo instante. Se eu quiser operar M1, eu consigo ali ver oportunidade a todo momento, entendeu? Eu tracei uma coisa, daqui a pouco eu tô vendo outra e aí eu vou só buscando essas oportunidades de M1. Um ponto importante também, que assim, é muito importante você se atentar ao horário operacional. O que eu chamo de janela de volatilidade ali. Pra operar M15, eu considero, por exemplo, no domingo o mercado, vamos falar do cháu, ele abre 19, né? Até ali, aí às 19 horas eu não opero, eu fico de fora daquela primeira hora, eu deixo o fechamento das 4 milagres de M15. Eu considero ali o primeiro dia do Forex, da 19 horas do domingo até as 3h30 da manhã de segunda-feira. Pro M15, beleza, é uma janela de oportunidade. Pra operar M1 já não é legal. Pra operar M1 ali, o mais bacana é entre 3h, 3h30 da manhã ali no Forex, tipo GBPUSD, XAUSD, Eurodólar. Se você tá operando ali o INN, Aldejo de Itapeípro, Eurojpípro, USD de Itapeípro, durante a madrugada ali na noite, tipo 20h, 21h, 22h, 23h, 0h, 1h, 2h, pode pintar boas oportunidades. Então dá pra operar M1 nessas paridades nesse horário. Agora as paridades do dólar como cotação ali, tipo GBPUSD, XAUSD, é legal você seguir ali a janela ali de 3h, 3h30, 4h da manhã. Um horário de maior confiança até 8h, 9h da manhã. Geralmente o melhor da festa já foi nesses horários. E tipo 9h, 6h, 10h, 11h, já vai tirando aquela confiança. Se você quiser abrir ordem, abre ordem com lotes menores. E depois no meio-dia nós não temos mais operacional. Então essa é a janela que eu utilizo pro M1, tá? Aqui nós tivemos aqui no Forex, né? O XAUSD deixou essa lateral aqui, por exemplo, tá vendo? Ele deixou esse canalzinho, olha como é que ele vai romper, vou chegar lá. Olha como é que ele vai rompendo aqui, tá vendo? Ele rompeu pra baixo e testou exatamente aqui, ó. 100% da expansão pra baixo. Ele foi lá e respeitou certinho. Eu vou até marcar aqui o canalzinho aqui, vou pegar da sombra aqui. Vou pegar essa outra sombra aqui também. Vou pegar o canal todinho. Fiz a expansão. Projetei aqui pra baixo agora, ó. Olha como o mercado respeitou certinho essa expansão e retorna. Isso foi uma operação agora, por exemplo, ó. Chegou ali, rompeu até um pouquinho ali, né? Vai dar um rompimentozinho ali. Não, não rompeu não. Vou pegar a expansão certinho aqui e jogar pra baixo. E deixar aqui, ó. Rompeu não, rompeu não. Deixa ali. Olha como é que ele volta aqui, tá vendo? Ele bateu certinho na linha, ó. Essa marcação foi no M15, ou seja, temos aqui uma tendência de alta na correção, né? Ele deixa aqui o canalzinho, o topo e o fundo. Ele formou o canal aqui antes, ó. Ele deixa aqui o nosso fundo, deixou o topo, fez pro back, quebrou pro back. Fez a expansão aqui, ó. E aqui nós temos um suporte importante, né? Aqui nós temos um suporte, ó. Eu sabendo que aqui é um suporte, por exemplo, lá no M1 eu posso identificar o padrão que vai me mostrar que vai ter uma reversão aqui, ó. Lá no M1 eu identifica a formação de um padrão que vai mostrar que, porra, ali vai acontecer algo ali, eu posso executar uma hora e deixar o trade rolando. Olha o que acontece no M1, por exemplo. Isso aqui é só um dos exemplos das milhares de oportunidades que podem ser realizadas no M1, tá? Milhares de oportunidades que podem ser realizadas no M1, perfeito? Tivemos aqui uma vela, ó, muito forte. Testo o suporte no M1, tá vendo, ó? Ele testou aqui o suporte no M1. Ó. Testou o suporte no M1. Né? Tivemos aqui, por exemplo, um canal de referência em zona neutra. Se houvesse fechamento de vela pra cima aqui, curtinho, ó, pô, eu poderia ter antecipado essa entrada e ter executado aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Se tivesse um fechamento de vela ali muito próximo, eu poderia ter executado essa ordem ali, o que não aconteceu. O fechamento de vela foi bem mais acima, tá vendo? Tivemos um fechamento de vela aqui, ó. Segura o trade, não faz nada. Quando há o fechamento de vela acima da linha, porque aqui aconteceu o kit de bengala, ó, blá, 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 blá. Acontece o kit de bengala não executa a ordem. Quando acontece que a gente não executa a ordem e espera a correção simples, né? O kit de bengala voltou a dois níveis? Tipo, canal de referência em zona neutra, não voltou, ó. Ele não volta. O que ele faz? O kit de bengala volta e rompe pra cima do canal aqui da linha vermelha, que é a marcação do macro, né? E ali eu tenho uma ordem sendo executada. Executa a ordem aqui. Posso pegar a expansão do canal inteiro. Pega a expansão do canal inteiro aqui, ó. Projeto pra cima. E olha como ele testou certinho ali, 100% da expansão. M1 alvo curto, tiro curto, entendeu? Bem objetivo. E aqui a gente busca uma operação aqui e sai uma operação de mais ou menos aí, 1.362 pontos. Que é ponto pra caramba, Nochal. E assim, 1.300 pontos é ponto demais, entendeu? É ponto de você matar a semana em uma operação de M1. Então, muitas vezes você precisa só de um time ali, de um momento certo pra poder executar uma ordem vencedora. porque 1.300 pontos é ponto demais, né? Então, aqui como vocês podem perceber, tivemos essa execução, né? E o take ali mais objetivo possível na linha de cima. Mas onde seria um stop aí? Cara, tem várias alternativas. Você poderia colocar aqui um canal de referência em zona neutro, traçar aqui e colocar um stopzinho pra baixo. Poderia colocar um stop pra baixo dessa linha, ou até mesmo um stop mais conservador aqui pra baixo com mais pontos. Tá? Que também estaria muito bem servido. A gente tem três tipos de stop. Do mais agressivo até o mais conservador. O take, como você viu, eu não gosto de sair das curtas. Por quê? Porra, 1.200 pontos é ponto demais. Se você toma um stopzinho aqui, ó, você vai tomar um stopzinho de 400, 500 pontinhos pra um ganho de 1.200, 1.300, tá valendo mais a pena. E o segredo é pro acertar bastante, quando perder, perder aqui apenas uma pequena parte. Stop curto e os takes mais longos. Então, por mais que eu opere em M1, eu tô sempre buscando ali uma boa quantidade de pontos. O M1, ele se viu apenas como o time da entrada, entendeu? O time pra executar, a minha ordem. Mas o meu take, ele tem uma quantidade de pontos bacana e é isso que eu defendo, porque senão você vai comer que nem passarinho e vai aí, infelizmente, cagar que nem elefante. Aqui não. Você vai comer que nem elefante e vai cagar que nem passarinho. Vai cagar pouquinho. Só uma bostinha ali de nada ali, mas quando comer, vai comer bem. Perfeito? E isso aqui é só um exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, aqui uma linha adequador, que é a marcação lá do semanal, e eu tô vendo ali o mercado romper uma linha adequador, eu posso executar uma ordem no M1. Eu posso fazer o ciclo de M15, tá lá a teoria dos ciclos do M15, canal de abertura, CA, C1, mercado rompeu e executar essa ordem no M1. Fazer aqui expansões dos ciclos, todas as bases do ciclo projetado, tipo aqui é o ciclo 3. Vou lá no M1, faço canal de referência, zona neutra e executo a ordem no M1. Então eu posso garimpar muitos tipos de entrada. O mais legal é o seguinte, tenha as suas entradas padrão. Eu vou fazer alguns mapeamentos do M15 e durante a semana eu vou executar essas ordens no M1. Dentro do seu horário de volatilidade, possivelmente você vai conseguir aí obter bons lucros. Eu gosto muito do gráfico M1 pra situações em que, por exemplo, o SHA-USD chegou agora nas suas máximas históricas, parou ali numa região de 50%, que é uma região, por exemplo, quando eu identifico que o SHA-USD tá numa região que ele tende a ficar ali 2, 3, 4, 5 meses ali realizando uma pequena movimentação, meio que batendo cabeça ali na região. Automaticamente eu posso operar mais curto no M1, fazer operações mais curtinhas pra garantir a minha semana, entendeu? Buscar takes mais curtos. Ou, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de operar todo dia. Eu praticamente gosto de operar todo dia, porque eu opero várias contas. Eu opero por conta de M15, mas também eu opero por conta de M1. O M1 vai permitir que eu abra ordens todos os dias. Eu vou ficar menos tempo exposto na ordem porque o meu time de saída é mais curto. A única coisa que você tem que se atentar no M1 é o seguinte, se você hoje tá operando o gráfico M1 e você simplesmente zera no dedo no axômetro, toda vez que o mercado voltar contra você, eu lamento te informar que 99% das vezes você vai zerar no prejuízo. Mô, cara! Não aguento, cara! E quando sair no prejuízo vai devolver muito do que você ganhou e isso vai te desanimar e vai te tirar do jogo. Então utiliza o M1 de forma inteligente pra antecipar entradas, pra executar essa ordem e pra buscar takes extremamente inteligentes. E ao contrário do que todo mundo faz por aí, que é operar contra a tendência, opere o M1 a favor da tendência, entendeu? Se você tá seguindo a tendência do macro, possivelmente você vai conseguir fazer boas entradas no micro. Perfeito? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos! Até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho